Tem gente ainda aqui, ó, que não consegue entrar, ó. Ei, menina, é com uma pia. Tem gente, ó. Não fecha não. Nem cabo. Não cabo não. É que nós vamos pra casa, vamos ver. Não fecha pouco, senhor. Não fecha pouco, senhor. Olha lá, olha lá, olha lá, Deus do céu. Tem gente ainda aqui, ó, que não consegue entrar, ó. Ei, menina, é com uma pia. Tá de jeito. Nem cabo. Itura de Saboeiro, cidade de povo feliz. Fique sabendo de tudo com José Luleite.